Oi gente, professora Roberta, eu já ia falar Roberta Civil, não é praticamente, professora Roberta Queiroz da disciplina de direito civil do Grão AB, passando aqui para falar com você sobre alimentos, esse tema tão querido do coração, tão cobrado em prova, sabe de uma coisa? Os alimentos são recíprocos entre pais e filhos, veja, um dia os pais pagam alimentos para os filhos, mas em outro momento da vida os filhos podem ser compelidos a pagar alimentos para os pais, e os alimentos também podem ser devidos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros e entre irmãos, é, sobrinho e tio não pagam alimentos reciprocamente um para o outro não, graças a Deus, né gente, porque também nem tanto, e primos também não. Veja, meus caros, que em relação aos alimentos, sempre lembrando do viés dos pais que pagam alimentos para os filhos, são alimentos divisíveis, é isso mesmo, imagina que uma criança está lá vivendo com os pais e de repente os pais se divorciam, ou os pais sequer viveram juntos em momento algum da vida, mas surgiu aquele filho, os pais tem o dever de cuidar, zelar aquele filho, e os alimentos não significa só alimento mesmo, comida não, é tudo para uma vida que seja uma vida digna, é lazer, é estudo, é cultura, é todo um conceito holístico de tudo que uma pessoa precisa para ter uma vida digna. Se um menor precisa, por exemplo, de mil reais, o pai arca com mil, a mãe com mil não, o pai arca com 500, a mãe com 500, são divisíveis. E a gente tem a incidência do binômio necessidade-possibilidade. Pode ser um trinômio necessidade-possibilidade, razoabilidade-proporcionalidade. Observe que se o pai ou a mãe ganha mais, pode ser compelido a contribuir um pouquinho mais com os gastos do filho. O fato é que se não pagar os alimentos vai preso. Veja que a única prisão civil que nós temos é a dívida de alimentos, mas desses alimentos do direito de família. Aqueles alimentos que uma pessoa é condenada a pagar quando rola, por exemplo, um acidente. João atropelou a Maria, matou a Maria, que deixou dois filhos. O João pode ter que pagar alimentos para os filhos da Maria, mas o não pagamento desses alimentos não gera prisão civil, porque são alimentos indenizatórios. E não esqueça, fixados os alimentos, maioridade não é causa automática para deixar de pagar alimentos. Emancipação também não. Ah, terminou o ensino médio, também não. Na verdade, súmula 358 do STJ bota na mente. Para deixar de pagar alimentos, é preciso garantir o contraditório, ainda que no mesmo processo judicial o qual houve a fixação dos alimentos. Ok? E também não esqueça da súmula 596 do STJ, alimentos avoengos. Os alimentos devidos pelos avós. Ah, e o avô ou avó pode pagar alimentos? Pois muito que bem? Pode. Sempre de maneira subsidiária e complementar. Os avós não entram na linha de frente. E sabe essa história de que os filhos um dia podem ter que pagar alimentos para os seus pais? Estatuto do idoso. Se você estiver devendo alimentos para um idoso, o filho que deve alimento para um idoso, quem é o idoso? Acima de 60 anos. Esses alimentos deixam de ser divisíveis e passam a ser solidários. Isso quer dizer que se o filho, o pai, tem quatro filhos e o pai precisa, sei lá, de 3 mil reais por mês para viver, uma vida minimamente digna, ele pode escolher qualquer um dos filhos para ser compelido a pagar o todo. Porque o que é a solidariedade? Todos pelo todo. É um que responde pela dívida inteira, mas é óbvio que ele pode agir em regresso, em face dos demais, para pedir as respectivas cotas. Tá bom? Não esqueça, súmula 358 do STJ, súmula 596 do STJ, respectivamente, cancelamento de alimentos, que é a exoneração, e alimentos avoengos. E todos esses detalhes maravilhosos dos alimentos que são sempre cobrados em prova. Inclusive, caiu recentemente. Ah, o pai foi preso, ele deixa de pagar alimentos? Óbvio que não. Ah, e o pai tá desempregado, a mãe tá desempregada, deixa de pagar alimentos? Também óbvio que não. Ninguém mandou fazer, agora se vire para prover. Tá bom? Um beijo pra você, siga sempre o Grão AB, muito conteúdo, com muito amor pra você.